O primeiro-ministro romeno, Sorim Grindianu, que enfrenta há uma semana uma contestação popular sem precedentes, assegurou nesta quarta-feira sua permanência no poder, após superar uma moção de censura lançada por seus adversários. Em um parlamento dominado pelo Partido Social-Democrata, a moção apresentada pela oposição liberal foi rejeitada. No cargo há um mês, o premier criticou duramente o presidente de centro-direita, Cláudio Haines, que pediu aos integrantes do Partido Social-Democrata que encontrassem um caminho para sair da crise, sugerindo a renúncia do Executivo. Com pouca experiência política, Sorim está na linha de frente para enfrentar manifestações jamais vistas na Romênia desde 1989. Uma lei que anistiaria políticos corruptos foi o motivo para que milhares de pessoas fossem às ruas protestar contra o governo. O primeiro-ministro social-democrata tentou apagar o incêndio no último domingo, ao suspender o decreto de urgência que teria permitido a vários políticos se livrar da justiça.